É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Caralho, meu pulmão Hoje, pensar no trem que combina, mulher Fala aí galera, aqui eu te trazendo mais um vídeo pra vocês E cara, eu tava aqui em casa sem fazer nada E eu resolvi ver os comentários daquele vídeo que eu tinha cumprido o desafio de pintar o cabelo com vocês E mano, tiveram quase 300 comentários e todos os comentários do tipo Ai, tá parecendo o Felipe Neto Ai, é o Felipe Neto Júnior Ai, é o mini Felipe Neto E cara, o engraçado é que eu só pintei o cabelo Só, eu tô a mesma pessoa que eu tava duas semanas atrás Eu não cortei o cabelo, meu cabelo não tá maior Só pintei Pô, aí começa a passar caminhão que nem, né Que vira tipo uma pista de automobilismo De caminhão Eu começo a gravar, vira um stock car na frente do apartamento aqui, ó E assim, eu não tô falando isso porque eu tô achando ruim de vocês tá falando que eu tô parecendo o Felipe Neto Não, longe disso porque eu parecendo ele vai que aparece 8 milhões também aqui no canal, né Só tô jogando a ideia assim por aí, ó Só Né Vamos fazer o seguinte, então Vamos ver junto os comentários daquele vídeo Galera, eu mudei de posição a câmera aqui Porque eu quero ver junto com vocês os comentários daquele vídeo Que só tem comentário, ó Nota 10 Quer ver, ó Vamos descer aqui os comentários pra vocês verem, ó João Vitor, Justin Bieber do crack Justin Bieber do crack Deixa eu procurar no Google se tem imagem de Justin Bieber do crack Que porra é essa, mano Meu Deus, tem um rigo aqui, ó Justin Bieber pedindo dinheiro aqui É, não temos muitas imagens de Justin Bieber crack Então vamos continuar descendo aqui Aí, ó Já tem um comentário, hein Felipe Neto Jr. Do Bruno Felipe Feto, cracudo da favela, mano Eu vou procurar no Google Felipe Feto, cracudo da favela Vamos ver o que aparece Aparece o Temer quando eu coloco o Felipe Feto Tá, vamos à procura de mais comentários Estilo Felipe Neto aqui Virou super saiadinha Agora só falta eu fazer fusão agora Gamerful, Felipe Neto é você? Zão Crow Ficou parecendo o Felipe Neto Agora eu tô parecendo o Felipe Feto, cracudo Cara, tiveram quase 300 comentários Então eu vou ficar, tipo, meia hora aqui gravando Se for pra ver tudo Então, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Deixa nos comentários Se você gostou dessa ideia De eu ver comentários Junto com vocês dos vídeos Porque tem um vídeo aí no canal Que é da Mulher Melão Que viralizou Que, cara Tem muito comentário Que você, mano Você mija de rir Então deixa nos comentários Se você gostou dessa ideia Não esquece de seguir As redes sociais Tá tudo na descrição Tem o Snap Tem o Twitter Tem o Instagram É muito importante você seguir E até o próximo vídeo Tchau Vou mudar o canal pra Felipe Feto agora Galera, eu sei que o vídeo ficou curto O vídeo bruto mesmo Teve mais de 15 minutos Mas eu editando Cortando aqui o vídeo Ele ficou desse tamanho Eu sei que meus vídeos são mais curtos Que propaganda do YouTube Mas tá valendo, tá? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Ele ter ficado curto O próximo vídeo Eu vou tentar trazer mais longo Então é isso Então até a próxima Tchau Não esquece E deixa o like E deixa o like E deixa o like E deixa o like